Mandei meu cavaco chorar Se você aceitar o desafio Eu vou cantar o samba pra você dançar Meu swing provoca arrepio E pegue o cavaco, o show vai começar Se você aceitar o desafio Eu vou cantar o samba pra você dançar Meu swing provoca arrepio E pegue o cavaco, o show vai começar Mandei meu cavaco chorar Esse é o som capixaba DJ Coréia O DJ que modifica o ginga Eu vou lutar Aqui no serrão ela desce, ela sobe, ela fica tonta Aqui no serrão ela desce, ela sobe Com o serrão ela desce, ela sobe, ela fica tonta Aqui no serrão ela desce, ela sobe, ela fica tonta Se você ficar cansada, você desce para um pano Fica uma vez, fica de novo Se você ficar cansada, você desce para um pano Você desce, você desce, você desce Você desce, você desce, 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 desce para um pano Esse é o som capixaba DJ Coréia, o DJ que modifica o gingado É o valor Aqui no Serrão ela desce, ela sobe, ela fica tonta Aqui no Serrão ela desce, ela sobe, fica De tanto que ela senta, de tanto que ela dança De tanto que ela quica, de tanto que ela dança Aqui no Serrão ela desce, ela sobe, ela fica tonta Aqui no Serrão ela desce, ela sobe, ela fica tonta Se você ficar cansada, você desce para um pano Fica uma vez, fica de novo Se você ficar cansada, você desce para um pano Se você desce, 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 desce Se você desce, 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 desce